Olá, eu sou o Vlad Oliver, a gente vai continuar os nossos vídeos, esse é o último vídeo demonstrativo, nós estamos no Unreal, que também é um software open source, gratuito, você pode baixá-lo e configurá-lo para trabalhar com catálogos digitais. O que no Blender é o Asset Browser, aqui é o Content Browser, mas a filosofia é a mesma, ou seja, você pode ter um catálogo e você pode operá-lo dinamicamente. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente já fez, vejam só, aqui está o nosso balancinho. Basicamente, você pode trocar os objetos, aí você dirá, mas qual a diferença? Bom, no Blender, ele é um catálogo de construção, aqui é um catálogo de operação, você pode fechar esse executável e mandar como um aplicativo para o seu cliente, apreciar sem a necessidade do Unreal, apreciar e navegar numa loja do Nelly, por exemplo, ou num projeto específico, numa casa, etc, etc, etc. Bom, basicamente é isso, o processo é o mesmo, mas esse aqui é mais operacional. Ele não constrói esses objetos, esses objetos vieram do Blender no formato FBX e foram configurados aqui para o Unreal para a gente poder trabalhar. Eu não fiz a parte de catálogo propriamente dito, ou seja, você clicar no objeto e poder trocar a padronagem, a textura, etc, etc, porque eu precisaria de mais informações da própria loja que eu não tenho. Eu só simplesmente transcrevi os objetos para cá e trabalhei com cenas que eu vi na internet, nos vídeos que a própria do Nelly produz, etc, etc. Bom, basicamente é isso, acho que está explicado o conceito de catálogo digital. Nós vemos no próximo vídeo.